Alunos de escolas públicas e privadas podem conhecer algumas linhas de pesquisa, como estudos sobre genética e biotecnologia. Esse grupo de estudantes visitou o laboratório de herpetologia. Lá ficam mais de mil cobras peçonhentas, entre jararacas, surucucus, corais e cascavéis. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros, que salvam a vida de quem é picado por esses animais. Eu acho bem bacana, por exemplo, hoje nós estamos vendo a extração do veneno dela, nossa, super bacana. Antes da extração do veneno, as cobras são pesadas e medidas. Logo depois, são colocadas nessa mesa e é para esse vidro transparente que vai o líquido que sai dos animais. O que a gente faz aqui é manter esses animais em cativeiro para a produção de veneno e através desse veneno é produzido soro antiofídico para todo o país. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e tem que ser feita mesmo. Traz o aluno para perto da ciência desde cedo, dá uma ideia para eles de como as coisas são realmente feitas. E para a gente acho que é muito gratificante também ver essa vontade de aprender, esse brilho nos olhos das pessoas que vêm aqui ver um pouco do nosso trabalho. Tchau, tchau.